Aí galera, esse é o meu filhinho Brandon. Olá Brandon, oi! Olá! Olá, oi galera! Tá fazendo um aninho, né meu amor? Tá fazendo um aninho, tá fazendo um aninho. Senta aqui. Dá vizinho na mamãe, tá? Dá vizinho, ele tá com vergonha. Dá vizinho, dá vizinho. Dá? Ele joga a cabeça, dá vizinho na mamãe, dá. Dá vizinho na mamãe, dá? Dá, dá. Fala, mama. Ah, viu? Como que o Peter Steele canta? Como que ele canta? Como que o Peter Steele canta? Não lembra mais como que o Peter Steele canta? Ah, ele canta assim? É... É assim que ele canta. Fala tchau, letra galera. Fala. Tchau! Fala. Tchau! 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 Obrigado.